No vídeo de hoje nós vamos instalar um cartão original de Nintendo Switch. É um cartão de 256 GB, é um produto licenciado pela Nintendo e é claro que é melhor instalar algo original. Este micro SDXC tem velocidade de leitura de 100 e de escrita de 90 MB por segundo. Ele também serve para Nintendo Switch Lite. Olha que legal! Licenciado pela Nintendo, fabricado pela SanDisk, ele é a prova de água, a prova de temperatura, a prova de choque e também de raio-x. Ou seja, você não precisa se preocupar de passar o seu aparelho, por exemplo, no aeroporto, onde vai ter um raio-x e ele não vai apagar os dados, ok? Achei muito interessante essa parte dele ser a prova de água dentro do Nintendo Switch. Bem, agora o comentário é com vocês. As tabelas internacionais, a simbologia dos cartões de memórias realmente deixam a pessoa que precisa de um cartão específico confuso com relação ao fabricante, ao tipo de processamento, entrega de dados, leitura de dados. Então, por isso, a Nintendo se preocupou em fazer um produto específico pronto para ser instalado no seu Nintendo Switch e que você não precise ter mais nenhuma preocupação com relação ao tipo de micro SD que você vai utilizar no seu aparelho. Ele vem realmente muito bem embalado. Olha, foi difícil abrir a embalagem principal. Agora, para abrir essa aqui também, eu tive que cortar tudo com tesoura. Com isso, você já também vai vendo a qualidade de um produto original, né? Muito bem embalado, muito bem estruturado, com bastante informação. Então, isso aí já qualifica o que um produto original está sendo entregue a você. Bem, se você está gostando das informações, de todos os detalhes aqui do vídeo, eu quero pedir, por gentileza, que você se inscreva no nosso canal, deixe joinha, deixe um comentário. Eu te respondo assim que for possível. Eu recomendo que agora você não pule essa etapa do vídeo. Assista até o final, porque precisamos agora instalar o cartão no videogame, fazer toda a configuração e transferência de arquivos. Eu vou ensinar passo a passo como isto é feito. Para acessar os dados do seu Nintendo Switch, é só você entrar em configurações, gerenciar dados. Aqui você vai ter acesso à memória interna do seu aparelho e microSD se você instalar. Nesse caso aqui, ainda não instalamos, está em zero com relação à capacidade de armazenamento em microSD. Vamos desligar o aparelho, né? Vamos deixar ele desligado para instalar o microSD. Aperte o botão de desligar e segure, ele vai aparecer em modo de descanso, as opções é desligar e vamos desligar o Nintendo Switch. A instalação do cartão é realmente muito simples. Abra essa tampinha que fica aqui na parte de trás, que serve também de apoio. Se você quiser jogar com ele na mesa, ele serve também de apoio. E ele também fica protegendo aqui o local do cartão, onde se encaixa o cartão. Empurre até ele fazer um clique. Está travado, está pronto. O próximo passo é ligar novamente o seu Nintendo Switch. Após ligar, se aparecer essa mensagem de atualização para utilizar o microSD, é só fazer a atualização do sistema. É muito rápido. Agora é só aguardar um instantezinho. Atualizar. OK. E depois ele vai reiniciar novamente o Nintendo Switch. Enquanto ele vai fazendo a atualização, eu vou aqui aproveitando o meu momento de intimidade aqui com você que está assistindo o vídeo, para pedir que se inscreva no canal, me ajude. Arrebenta o botão do like, ative o sininho, para não perder nenhuma notificação. E deixe o seu comentário. Pronto, ele já reiniciou. Agora vamos em configurações, para poder acessar as configurações, para ver como é que ficou o cartão de memória. Depois de acessar configurações, você vem aqui, gerenciar dados. E voilá! Já aqui está, aqui todos os dados, cartão de memória, 238 gigabytes. Aí você se pergunta, o cartão não é de 256 gigas? Por que esse cartão está aparecendo 238? São 18 gigas a menos. Isso é espaço para caramba que a gente está perdendo. Um cartão de 256 gigas, entregando apenas 238 gigas. Realmente, para um cartão novo da SanDisk, é algo inédito para mim. Então, fiz durante a tarde todinha uma pesquisa técnica em sites e também em canais de tecnologia no YouTube. Então, não encontrei nenhuma resposta técnica convincente que me faça acreditar que é alguma coisa normal neste cartão. Entrei em contato com o vendedor do Mercado Livre e entrei em contato também com a rede internacional da SanDisk para obter resposta. Alguns canais na internet de tecnologia falam que se fizer uma formatação no formato FAT32, você recupera o tamanho original do cartão. Mas, por se tratar realmente, novamente, o que eu digo, de um cartão novo, eu acho que não tinha necessidade de fazer uma formatação em um cartão novo. Mesmo faltando os 18 gigas prometidos no cartão, que seriam 256, o cartão funcionou normalmente. Então, vamos pular essa etapa. Eu volto com mais informações em um outro vídeo para poder explicar para vocês o que aconteceu e se tem recuperação desses 18 gigas de memória. Vamos terminar, então, o nosso tutorial. Eu vou terminar de mostrar para vocês como se faz a transferência de jogos para o cartão e se funcionou normalmente. Eu já digo que funcionou. Vou mostrar para vocês agora. Vamos continuar, então, o nosso tutorial. Nesse ponto, você pode mover dados entre o console e o cartão microSD. Agora, é só tocar aqui, mover para o cartão microSD. Você pode escolher os jogos que você tem já no seu console e fazer a transferência para o microSD. A medida que você vai selecionando os jogos que você quer transferir para o microSD, ele vai mostrando o espaço que vai ser ocupado. Como eu quero liberar espaço total do console, eu quero colocar todos os jogos no cartão microSD. Então, eu vou selecionar todos os jogos que já estão no console e vou fazer a transferência clicando em mover os dados. Vai abrir um novo menu, perguntando realmente se você quer fazer a transferência. É só clicar em mover. A transferência de dados realmente é muito rápida. E você não precisa aguardar muito tempo para que todos os seus jogos, seus softwares sejam transferidos para o cartão SD. Pronto, todos os jogos agora transferidos para o cartão de memória. E vamos fazer um teste de jogabilidade. Bem, iniciamos o teste com o Sonic Mania. Funcionou perfeitamente, depois testamos todos os outros jogos. Tudo rodando, tranquilo, perfeito, sem nenhum bug, sem nenhum problema. Estamos chegando ao final do nosso vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Espero que você se inscreva no nosso canal para estar sempre ligado em assuntos de tecnologia. Se esse vídeo foi realmente útil para você, arrebenta o botão do like e eu te vejo no próximo vídeo.